Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui no GTA Online e hoje eu tô aqui com a Excelência. Fala pessoal, beleza? Beleza, mano. Galera, hoje é dia de mostrar easter eggs e vamos lá, beleza? Tem um easter egg, galera, que a gente não sabe se vai dar certo, né? O Excelência que me indicou, né? Então, se não der certo, a culpa é dele desde já. Então, né galera? Hoje eu tô assim, bem empenhado assim, em estragar o vídeo do Alan. Vamos lá, gente. Por que você vingativa assim, velho? Olha, mano, eu vou te falar uma coisa. Mano, eu tenho provas de que eu não sou vingativo, cara. Você estragou meu vídeo, me humilhou publicamente, né? E mesmo assim, não tem o vídeo lá da carretinha. Eu fui lá, peguei o Cargobob, peguei outra carretinha. Mostrando que eu sou amigo, né, mano? Não tem esse negócio de... Mas você sabe, né, que como um inscrito falou aí, não fui eu que estraguei seu vídeo. Foi você que estragou o seu próprio vídeo, que seu vídeo já é estragado por natureza, né? Nossa, olha o cara, gente. Aí, galera, o cara quer continuar me humilhando, galera. Eu acho que isso aí é, tipo assim, né? Inaceitável, né, gente? Ô, mano, dá pra você ir logo? Vamos chegar lá à noite, não vai ter mais estrag aqui. Ah, é, velho. O horário tem... O horário. O estrag tem horário certo, galera. Então, vamos dar uma aceleradinha aqui. Vé, senão o cara vai chegar lá e não tem nada. O cara vai com aquela cara de bunda assim, hum, não tem nada aqui, hein, mano? Ô, mano, não sou você, não. Nossa, o cara, velho. Eu, diferente da excelência, galera, eu faço um vídeo bem trabalhado, onde eu confiro as coisas antes, sabe? Ah, aham. Você foi lá ver o Tupac? Ah, nossa. Nossa, o cara ainda dá spoiler no meu vídeo, velho. Então, vamos lá, gente. Vamos começar... Ih, velho, será que essa porta aqui arremessa o amiguinho? É, mano, eu só espero que não seja aquele estrag que eu estou pensando, né, mano? Que senão eu vou avacalhar, né, velho? É estrag do Lego, gente. Olha, mano, o bicho aqui tem a cabeça do Lego. Ué? E por que isso não é estrag, velho? É isso aqui, né? É, mano, é. Tem a cabeça do Lego. É o estrag do Lego. Olha que Lego bonito. Mano, ó, já começou estragando meu estrag, galera. Ainda bem que como eu sou um cara muito prevenido, eu peguei dois estrags em uma localização. Ô, louca isso. O primeiro é o estrag da cabeça de Lego, né, velho? É, e a outra é um tabuleiro de xadrez bem grande. Não, ele não sabe de nada, né? É aqui, ó. Vem aqui, mano. Vem aqui, eu estou. Olha para o chão. Sim. Conhece esse símbolo aí? Ó, o excelente é como um... Nossa, aí, ó. É, como um boy. É, mano, eu já fiz Kung Fu's, mano. Eu sou daqueles Kung Fu's assim, mano. Olha só, galera. Eu ia estudar o conceito disso daqui, mas o excelente pode explicar para a gente, né? Sim. Porque o yin e yang, ele significa o equilíbrio. É o escuro com o branco. É o forte com o fraco. Essas coisas, tá ligado? É o equilíbrio, galera. Metade de um círculo, né? Com opostos e eles se equilibram. Nossa. Cara, eu sou o tipo de cara que arruma vídeos, né, galera? Porque, nossa, agora ficou bom, né, velho? Nossa, isso ficou bom, velho? E, ó, o oposto... Como é? O bom e o mal, o preto e o escuro. Como é? O preto e o branco, o escuro e o claro. O excelente e o Yoshi. Ou seja, o bobo e o esperto. O bom e o ruim. E, galera, é o seguinte, né? Se fosse o Alan, galera, ele ia falar mais ou menos assim. Então, galera, esse daqui é o yin e yang, né? É um peixinho preto perto de um peixinho branco. Peixinho preto. Nossa, mano. Nunca falarei isso. Então, vamos lá, galera. Vamos para o nosso easter egg de hora marcada. Só que assim, né, Yoshi? Eu gosto de... Que seus vídeos fiquem bons, assim, né? Eu acho que você começou pela ordem errada, né? Porque você podia ir lá primeiro ver o que tem hora marcada, né? Que é de dia, né, mano? Ah, é. Vamos correr, velho. Nossa senhora. É porque, né, velho? É tipo de vídeo de dois minutos, né, galera? Vamos lá, vai. Não, não. Já deu quatro, velho. Fica na sua aí. É, mano. Posso contar uma simples... É uma simples história, assim, não tem nada de mais. Ah, pode, né? É o vídeo teu, né, mano? É que a história é sua, nossa. A história é minha? Sim, galera. É que eu fiquei pensando... Peraí, peraí. Deixa eu fazer um código morso com você aqui. Não é a cenourinha, não, né? Ai, cara, não, velho, não. Cenourinha é o peixe de maco. Galera, não queiram saber o que é isso, velho. Por favor, velho. Ah, é o peixe de maco. Ah, é o peixe de maco. Ah, é o peixe de maco, né, cara? Eu peguei no meu canal, né, mano? Eu peguei no meu canal, mano. Eu peguei no meu canal. Não, galera. Foi assim, ó. Esses dias o Excelência soltou um vlog, velho. Fiquei pensando nisso no final de semana inteiro, velho. Ah, vai tudo por... Por quê? Não, conta a história, não, mano. Tá bom, vai, vai contar. Vai, conta. E eu fui lá nesse vlog dele e comentei assim, velho. Só de sacanagem. Nossa, e esse fundo todo bagunçado. Que bagulho zoado e uma carinha triste. Vai lá ver que tá lá o comentário. Daí, velho, ele achou engraçado o meu comentário e mostrou pra esposa dele, mano. Daí o resto conta aí, mano. Não, mano, eu não achei engraçado e mostrei pra minha esposa, não, velho. Ela que viu sozinha. Ah, ela viu sozinha? Achei que você falou assim. Ah, viu sozinha, sim. Tipo, deu pra ver, assim, que ela ficou com uma cara meio encapetada já, assim, tá ligado? Caralho. Sabe quando a pessoa vira o rosto, assim, tipo, já faz assim, puta, tá possuído, tá ligado? Tá com olho vermelho, assim, tá ligado, velho? Ela falou assim pra mim. Aí, tá vendo, amor? Já falei pra você. Essa bagunça aí que você faz aí atrás, esse ninho que você faz aí. Esse ninho, what the fuck, velho. Não dá pra deixar assim. Fica feio mesmo. E outra. Você grava os vídeos descabelados. Não sei lá. Não sei o quê. Aí, o que ela fez, mano? Ela pegou um... Tipo, uns tupperware, tá ligado, velho? Um cestinho, assim, de plástico. Ó, você vai colocar esse negócio aqui. Esse negócio aqui. O que for... O que não for usar aí, você guarda. Realmente, não vai ficar com esses bagunços aí, ó. Tá até o Yoshi, já viu? Que isso aqui é lá. Nossa senhora. E ficou me cagando, galera. Fiquei até duas horas da manhã, no sábado, arrumando essa merda, galera. Esse Alan Troll, velho. Agora o pedido, galera. Vai lá no vídeo dele. Fica escrevendo. Nossa, mano. Que bagulha zoada. Esse fundo aí tudo desarrumado. Vai lá. Um pouco, mano. Como assim? Só com o meu comentário já deu isso. Imagina se todo mundo falar isso, velho. O cara vai ser mandado embora de casa, gente. Não faz isso não, gente. Ô, caramba. Fiz um cara lá. Ô, velho. Tá meio descabelado aí, né, mano? Descabelado. Esse cabelo usadão. É. Vai cortar esse cabelo, mano. Não sei o que. Fica falando, né, velho. Nossa. Ô, amor. Se tiver assistido esse vídeo aí, mano, eu te amo. E o meu objetivo foi cumprido, né, galera? O meu comentário, ele cumpriu assim. Essa é a sua objetiva. Quando nós estamos no seu canal, a minha esposa não assiste lixo, não. Nossa, velho. Vai fora, mano. É, ela assiste o meu por dó, mas ela assiste. Por dó, não é pra dormir o seu? Ou não? É, ela assiste o meu e fala assim. Nossa, mano. Que vídeo. Nossa, nossa. Cama que esse pessoal acha graça deles. Caramba, velho. É mentira, cara. Ela curte, ela dá risada. Pelo menos ela dá risada. Se é verdadeiro, eu não sei. Mas ela ri muito, mano. Na sua frente, né? Ô, cuidado, mano. Olha, galera, vamos devagar. Grove Street aqui, ó. A gente precisa procurar um ator aqui. Um ator, não. Um NPC, galera, que é parecido com um cantor aqui chamado T-Pack. Ah, vocês devem me conhecer, né? É por aqui, é por aqui. Só vai com bastante calma, cara, porque... Porque aqui a treta rola solta, né, velho? É, aqui qualquer movimento aqui, mano... É um cara que tá com uma faixinha na cabeça, né, velho? É, é por aqui, é por aqui, mano. Eu acho que ele não apareceu hoje, ele tá fazendo show hoje, mano. É, galera, hoje ele tá fazendo show, ele tá ocupado, gente. Nossa, peraí, velho. Vamos ver se pra casa. Olha aqui os nossos parças de bike também, velho. É, mano, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Ah, não. Esse aqui tá com uma faixa na cabeça, velho. Tá ao contrário a faixa, velho. Ah, mas a faixa é verde, mano. Não vem querer inventar, né? Ah, tá, desculpa. E o tio Pé que você olha pra ele assim, aí já puxa o trabucão, assim, meio nervosão, assim, mano. Ah, é? Olha assim, ó, bro, tá olhando o que aí, mano? Então vamos dar uma voltinha aqui na quadra, vamos voltar, né, gente? Ó, ainda tem aqui, ó. É, vocês já viram que, às vezes, essa voltinha, ela arruma o vídeo, né, galera? É igual o meu easter egg esses dias que não quis aparecer, a gente deu uma voltinha lá, apareceu, né, mano? É, apareceu, velho. E você viu que eu coloquei no meu vídeo lá, amanhezinha, dançando lá, velho, que não tava... É, mano, é que eu não assisto o teu canal. Nossa senhora, gente, o cara não assiste o meu canal, velho. Não mexe com as gangues aqui, não, porque eu quero gravar meu vídeo aqui. Ah, já entendi. Ah, já entendeu, né? Ó, mano, agora, pensando bem, o cara não vem, velho. Espera, calma, mano. Só tem outra aqui, eu tomando um tubão aqui, mano. É, mano, é que, às vezes, cara, o cara foi fazer um show e tá saindo já, né, mano? Ai! Desculpa, mano, foi sem querer. Desculpa, desculpa, parça. Eu dei uma bicicletada nele. O que the fuck? Fui dar um pulo, acertei a boca do maluco. Tá, mano. Tem uns caras conversando aqui, mano. Olha lá, olha lá. Opa, será que é aquele ali que tá indo embora, ó? Pode ser, né, mano? Se fosse, me encontraram, né, velho? Eu vou... Não, ele é mais magrão, gente. Vou dar mais uma volta, galera. Mas assim, pessoal, a gente já imaginava que poderia não aparecer, então, né? Se vocês estiverem no jogo, venham aqui na Grove Street de dia, que vocês podem achar um cara muito parecido com o Tupac. Quem conhece o Tupac vai reconhecer na hora, né, velho? Quem não conhece, pesquise aí no Google, mano. É, tá lá o Tupac. Tá lá, velho. Tupac Charik, uma coisa desse nome que ele chama. É, eu acho que hoje não foi o meu dia de sorte. Mas aonde que ele aparece? Até agora eu não achei o lugar que ele aparece. Ele aparece nessa casa aqui, exatamente nessa casa. Só que tá essa galera aqui, velho. Os caras não querem dar espaço pro cara aparecer, mano. É, mano. Eita. Ih, rapaz. Todo mundo se armou, velho. Mano. E eu, hein? Se fosse você tacar uma bomba aí, mano. Depois a gente voltava aí, mano. Sério? É, é... É porque não tá tendo espaço pro cara nascer, né, velho? Foi. Ai, meu Deus do céu. Nossa, travou tudo, velho. Que que é isso, gente? Aqui não, galera. Se quiser vir no meu aqui, ó. Eu não tô gravando, né? Nossa senhora, travou tudo, gente. Ainda tá travando. Minha nossa, o que tá acontecendo, gente? Isso. Tá travando tudo. Vaza, mano. Olha quantas pessoas lá, velho. Olha quantas pessoas. Mas será que a gente consegue fugir? Ó, tem um cara correndo ali, mano. Tem um cara correndo ali, mano. Mata esse daí, velho. Daí a gente volta lá. Eu já corri, já, mano. Por quê? Você tá com um lag caído aí, mano? Nossa, mano. Ah, polícia, velho. Agora já anoiteceu. Acho que já era, né, mano? Não, pera aí. Vou chamar o Lester aqui pra mim. Fala que sim, tá travando? Beleza, chama o Lester. Eu também vou chamar o Lester. É, mano. De noite ele não aparece, mano. Não, não. Vamos ver mais uma vez. Agora vamos ver mais uma vez. Pera aí. Vai, mano. Vamos ver? Já, já tô limpo, velho. Vamos voltar lá? Eu também tô limpo já, velho. Ih, mas tem um cara ali na esquina querendo pegar a gente, velho. Ah, mano. Deixa ele comigo, né, mano? Eu vou lá pegar ele pra você, se for o caso. Vou dar a volta na quadra, velho. É, tipo, se o cara quiser alguma treta assim, mano, pega minha facola. Ai, droga. Ai. Ai. Foi mal, mano. Ih, o cara veio aqui. Ah, sai fora, carro. Cadê o cara? Tá ali? Tá ali. Pega essa bicicleta, mano. Obrigado. Vou pegar ele com o Sniper ali, porque ele tá muito bundão, velho. Na moral. Vamos lá, gente. Vou dar a volta na quadra com essa bicicleta aqui, que é super rápida. Matei ele. Pronto. Matou? Boa. Vou lá, hein? Puta, cara. Eu vi a gangue inteira, velho. Sério? Bom, segura a gangue aí que eu vou lá ver, hein, velho. Ai, o cara me atropelou, velho. Nossa, o cara veio de carro e me atropelou. Sério? Sério, velho. Caramba, velho, que treta, hein? Que tretas, mano. É, mano, mas agora você se ferra aí, né? Porque eu já tô bem de boa aqui, já, né? Ah, não é aqui, não. É na outra rua. Sim, sim, eu vou lá, velho. Vou lá só pra ver, galera, se ele respawnou, se ele respawnou. Eu acho muito difícil, né? Porque agora já começou a anoitecer. É, mano, às vezes agora ele começa a aparecer de noite, não sabe, né, velho? É, na verdade, a galera tá mais agitada aqui agora e ele não tá aqui, não, velho. Nossa, tem muito, gente. Que isso? É, galera, a Groovy Street é um lugar perigoso, né, velho? Muito, velho, muito. É, tipo assim, uma favela, assim, do rio, né? É onde a criança chora e a mãe não vê, né, velho? Tipo isso. É, é. Ah, beleza, velho. Não vai aparecer hoje, não. Tá de mal vontade. Quer tentar mais uma vez, mano? Vamos. Dá mais uma volta. Agora a volta vai ser longa, ó. É, mano, às vezes ele tá lá, né, velho? E a gente que tá de má vontade, né? Será que é só lá que ele aparece, velho? Ou tem algum outro local? Ah, pode ser outro local também, né, velho? Vai saber. É, que a... Sei lá, né, a Rockstar nem ia fazer um NPC pra dar spawn em um local fixo, né, velho? Sei lá. É, a maioria eu tenho, é igual aquele... Mulher dançando no meu vídeo passado lá. Aham. Ela só nasce lá. Sim. Mas é que esse é bem bastante. Nossa. Eu não sei onde é que você foi, mano. Eu já voltei aqui pra Grove Street. Grove Street. Nossa, velho. O bicho tá pegando aqui, velho. Tá até rolando umas festas aqui, mano. Olha o look, hein. Eu tô ouvindo um tuti-tuti aí, mano. Eu também tô ouvindo um tuti-tuti, velho. Nada, galera, nada. Ó, ó, ó. Cheguei aqui na Grove Street. Nossa, ó. Tem um carro guardado aqui, ó. Será que os caras lembram de nós ainda? Não. Pelo menos de mim, não. Ou ele é... Não. Não é você, né, man? Olha que legal, ó. Acendeu a luz aqui da casa agora, velho. Nossa, mano. Tive uma ideia de vídeo muito boa, assim, mano. Ah, é? Fala aí pra nós fazer agora. Nossa. Não posso falar, mano. Eu sou seu amigo, né, mano? Acho que amigos são pra essas coisas, né, velho? Ah, claro, né, velho. Com certeza. É, mas não vai aparecer não, velho. Uma pena, né, velho? Mas, ó, galera... Obrigado aí por estragar meu vídeo. É, 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 é. Mas, ó, mostra aqui, ó. Quem quiser, vem aqui, ó. Uma hora e aparece. Nessa casa, ó, nessa casa ele fica conversando com uma mulher bem aqui, ó. Inclusive, você pode até entrar aqui, ó. Bem de boa, bem civilizadamente aqui, ó. Será que tem alguém em casa? Tô ouvindo uns batidão, velho. Você tá ouvindo? Tô, mano. Aqui é... Ba-um, ba-um, ba-um. Aqui é dos brother, mano. Olha aí. Olha que massa a garagem aqui. Será que abre? Olha, abre mesmo, velho. Que bacana. Abriu a garagem? Abre. Vamos roubar o carro deles, velho. Será que eles vão ficar putos, velho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, acho que não é deles, não, velho. Tipo, ah, pode roubar, né, meu mesmo. É, fala assim, é do dono da casa. Nós também estamos querendo roubar primeiro, mas tudo bem. É. Isso, buzina bastante. O cara fica bem puto, velho. Vamos buzinar. Ah, seu pulão. Ah, está noz. Caraca, galera. Falou. Nossa, nego pulando um muro lá atrás, velho. Que isso. É, mano. É muito nego aí, velho. Muito, cara. Você é louco. Caraca, gente. Bom, galera, mas então é isso, ó. Se vocês estiverem no jogo aí, entrem aí, procurem aí. Voltem aí várias e várias vezes que uma hora vocês vão achar um carinha bem parecido com o Tio Pek e é isso aí. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like, galera. É nóis. E é isso aí. Falando tchau e excelência. Falou, galera. Valeu. Isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Falou.